Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é Tibi. E pessoal, hoje, vocês podem ver, eu tô de boné, de camiseta, eu tô numa semana muito, muito abafada. Hoje, especialmente hoje, foi um dia muito abafado, tá? Sendo um dia que tá acontecendo muita coisa, então eu tô menos ainda preocupado com o cenário, tô menos ainda preocupado com qualquer outra coisa, se não fazer o conteúdo, entregar o conteúdo pra você, beleza? Então assim, eu não vou enrolar muito hoje não, hoje vai ser um vídeo mais tchá-tchá-tchá-tchá dinâmico e pá! Pelo menos nessa parte, quando vai pra parte do computador, continua a mesma coisa, eu acho. Como vocês podem ver aí, hoje é mais um episódio do PC de bancada. Eu pensei, pô, eu tenho que botar algum jogo bom, eu botei GTA V, eu já botei o CSGO, agora eu tenho que botar um jogo bancado. Aí eu botei logo qual? Esse aí mesmo que você tá vendo aqui embaixo. Eu coloquei pra instalar o Doom 2016. O jogo é do ano passado e a gente tá trabalhando aí com um Core 2 Squad, que eu insisti em falar Core 2 Duo no outro vídeo, perdão. Um Core 2 Squad e 4G de memória RAM com a placa de vida GTX 750, que é o que tá salvando tudo, tá? Ou seja... Tô gravando! Ou seja, são peças antigas com jogo de 2016. E mais, olha aí essas recomendações, ó. Tá vendo? Os requisitos mínimos, eles não são de longe o que a gente tem pra oferecer. No mínimo ele pede 8GB de memória, a gente tem 4. Mas mesmo assim a gente vai tentar, a gente vai ver aí se vai funcionar, tomara que funcione. Se funcionar também, tem que funcionar de uma maneira que dê pra jogar. Não adianta só ele abrir o jogo, tem que abrir o jogo e testar, beleza? Isso aí eu vou ver com vocês agora. O computador já tá aqui ligado, ó. O bichinho de bancada já tá pronto esperando a gente. Então vamos pular logo pro vídeo, que eu tô na correria hoje. Falou! Fala galera, estamos aí agora desafiando todas as leis possíveis. Um computadorzinho aí com 4GB de memória. E o Core 2 Quad. Tentando rodar um jogo que pede 8GB de memória. E 5, E7, FX8, E350, um monte de onda. E o jogo abriu! O jogo abriu, senhoras e senhores. Agora se vai rodar, ninguém sabe. Esse jogo é novo, esse jogo é pesado. Já zerei, é um jogo que eu adoro. Inclusive no momento da gravação desse vídeo. E quando ele for pro ar também, esse jogo vai estar em promoção na Steam. Então se você curte Doom, eu recomendo. Porque ele é muito bom. Principalmente pra galera que jogou Doom das antigas. Que pegou Doom assim, ó. Desde sempre vocês vão encontrar várias, várias referências do primeiro Doom, do segundo Doom. Aqui nesse aqui. Tô gravando! Pronto galera, 57 dias depois, voltamos. Vocês não tem noção do tempo que demorou pra abrir essa tela. Vocês não tem noção. E aqui parece que tá rodando tudo bem. Mas eu tentei abrir um jogo aqui pra vocês verem. Mas é injogável, impraticável, impossível. Eu fiquei muito surpreso de verdade de ter aberto. Se ele abriu, eu tô assim... Ah, abriu! Mais impraticável jogar. Então vamos nas configurações de vídeo e ver como está aqui, ó. Primeiro lugar, tá em HD. Meu Deus do céu, misericórdia. É impossível. Não dá pra jogar em HD. Aqui é um GTX 750 de 1GB. A gente tem aqui 4GB de memória. Um Core 2 Quad. Não dá. Olha isso. Anti-Alizer, TSA, de 8TX. Meu Deus do céu, tá tudo muito alto. High, o Motion Blur. Que é aquele embaçado quando você tá andando e pá. Não tem condições, cara. Avançado. Qualidade médio. Mais habilitado. Ei. A Antisotrópica de 4X não dá, não dá. Ultra! E uma configuração do Ultra no computador desse. Isso é o recomendado pelo jogo. Pela análise que ele faz. Impossível. Impossível. Ultra, meu Deus, tudo habilitado. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse PC de bancada, ele tá me deixando orgulhoso. Mas ele vai me deixar mais orgulhoso se eu conseguir rodar esse jogo. E pra que isso funcione, eu vou ter que dar uma baixadinha nas coisas aí. E eu vou começar pela resolução. Vamos botar uma resolução aí 4x3, 4x3. 124, 7668 é uma boa. É uma boa. Não deve ficar tão ruim. Queria muito mostrar como é que ficou na primeira resolução lá que veio. Mas, de verdade, impraticável. Eu perdi muito, muito tempo. Esse vídeo já deve estar aqui em 15 minutos. E eu não fiz nada. Eu só fiz abrir o jogo e botar pra rodar. E não dá. Anti-alizing, eu vou botar um TX. Motion Blur. O que eu puder botar louco, eu vou botar também. Não vou desativar, tá? Vou deixar só louco, quero sim. Queimou. Pocou. Essa é a tentativa de número 2. Deu muito ruim na primeira. Vocês viram como deu ruim. Travou a tela. Bora ver agora, galera, se vai funcionar. Mas também as configurações aí são pesadas, viu? Se nem é porque eu tô tentando. Tô tentando porque eu sou brasileiro, porque eu sou guerreiro. Vocês merecem. De repente, você tem o computador desse em casa e pensa, pô, não vou comprar esse jogo. Quer jogar, mas fala assim, não tem condições. E eu não sei se tem mesmo, não. Mas, a gente vai tentar. E eu vou pular essa parte, porque eu sei que vai demorar aí 57 horas. Então, eu volto assim que terminar. Isso é fantástico, vai porque na edição vocês vão ir pronto. Mas, aqui, eu vou ficar uns 30 minutos esperando. Eu volto aí com a novidade pra vocês. Galera, por interesse, aqui Parívia foi muito mais rápido dessa vez. Claro, né? Ele já abriu uma vez, então ele carregou muita coisa. Mas, ele foi realmente muito, muito rápido. Comparado com a outra vez. Então, vamos voltar aqui às configurações. Vídeo. Olha, ele ficou. 4x3. Ele aceitou as configurações. Então, deixa eu voltar aqui. E vocês estão vendo que estão travando muito, né? Ou que tá travando muito. Tem hora que eu tô cada erro de concordância. Que eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bom, então vamos ver aqui essas configurações. E tudo que eu puder botar no low, eu vou colocar no low, low. Low. Vou botar o final. Vou botar low. Low. Mas esse jogo é tão bom. Tem jogos que são assim, que são tão bons. Que você colocar todo no low, ele vai continuar fantástico. Eu não vou desabilitar essas coisas, não. Eu acho. Desabilito ou não? HDR. Tchau, vai. Vou deixar. Eu vou deixar com o seu barril. Você sabe o que é barril? Se você souber, coloca nos comentários o que é barril. O que você acha que é barril. Turn Me Plane. Claro. O Ultraviolence ainda não. Deixa eu ver. Vou deixar aqui. Aqui não vou mexer, não. É mais uma questão do jogo em si. Vamos ver. Hora da verdade. Hora da verdade. Hora da verdade. Voltei rapidinho aqui, antes de terminar de carregar. Eu acho que ele travou. Mas só pra avisar aqui. Se ele funcionar, eu quero um like. E eu quero uma inscrição no canal, beleza? Se esse jogo funcionar, na moral, vocês têm que se inscrever no canal aí e dar like. Ah, não gosto muito de jogo. Eu tô só assistindo aqui pra te apoiar. Mas se inscreve e dá like. Porque esse aí tá dando muito trabalho pra fazer. E tá travado aqui. Então se ele funcionar, dá like. E se ele não funcionar, você dá um like por pena também. Pelo trabalho, né? Aí você dá like de um jeito e se inscreve por pena. Porque em si foi penoso. Finalmente. Finalmente. Você não tem noção de quanto eu tentei. Esperei. Ah, vou apertar espaço logo antes que der algum problema. Eu espero que funcione de verdade, pessoal. Espero muito que funcione. Alguém falando. Ó. Sem lag. Eita. Ó o gráfico disso. Vocês não tem noção porque vocês não conseguem ver como eu vejo. E aí, já vai começar com a ação. Porque eu lembro. Já começa com a pistolinha aqui. E esse jogo ainda é pra criança não, viu? Se você é criança, vá pro canal de Minecraft aí. Porque esse aqui é barril. Ó, tá dando um slagzinho. Não, tá não. Tá não. Uhuhuhu. Tá funcionando. Tch, 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 tch. Eita, toma, 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 trouxa. Véu, pra isso é só que... Ah, vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Queria tanto gravar a tela. Ó o blur, ó o embaçado. Não. Mentira, véi. Que eu tô rodando isso com 4GB de memória. Não, vou ter que fechar aqui depois pra mostrar. Que eu tô rodando isso com 4GB de memória. Impossível, possível, possível. Aqui, vá. Quem disse? Bethesda. Que 8GB de memória. Que é GTX 760, GTX 780, 900 e 1000. Precisa de nada disso, galera. Nada disso. Só precisa ter paciência. Ah, eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito feliz. Vocês não tem noção. Ó, travou. Travou, tá bom demais. Travou, good boy. Mas se travar e funcionar, ótimo. Se travar de vez, tá ótimo. Tava todo empolgado. Já é tempo que eu tava todo empolgado. Ainda tô empolgado. Tô empolgado. Tô empolgado. Isso. Coloca o elmo. Olha essa referênciazinha do Doom. Até no Quake 3 você vê. Isso aí, meu Deus. Vai todo mundo apanhar. Vou nem gastar bala com você. Tô um zumbi, velho. Feio. Rapaz, esse jogo é lindo. 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 Eu já zerei, mas não canso. Não canso de jogar. Vou zerar até nesse computador. Posso fazer a gameplay dele todo, né? Aqui, ó. Puxa aqui. Ele sai correndo. Corre, corre, corre. Aí, pronto. O jogo é basicamente isso aí que vocês estão vendo, ó. É você sair da sala, assim, ó. Vamos aí logo, ó. Isso aqui explode tudo. Dá pra colocar o mundo. Vem, ó. Olha aí, ó. Paga. Opa. Partiu alguém no meio aí, velho. Sou bom, velho. Nesse jogo aqui eu me enganato. CS, não. Mas aqui... Sou eu. O pessoal me empolguei tanto que eu nem vi que ia acabar o armazenamento do celular. E aí, eu fiquei falando, falando, falando. Quando eu olhei, acabou. Eu apaguei um monte de coisa. Mas isso vai me dar aqui uns 2, 3 minutos de vídeo, eu acho. Se muito. Por isso, eu trouxe vocês aqui só pra mostrar que já tá no ambiente aberto. E continua sem lag. Continua numa boa. As configurações que eu falei. Eu queria só encerrar o vídeo pedindo pra vocês avaliarem com gostei. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Muito trabalho mesmo. Por favor. É muito importante que vocês avaliem com gostei. Se não forem inscritos, se inscrevam. E coloquem aí nos comentários se vocês acharam que ia funcionar. Serial. Serial. Vocês botaram fé? Porque eu não botei fé. Eu tô muito feliz. Dá pra ver que a empolgação... Ela não é de brincadeira. Eu tô muito empolgado mesmo. Vou testar muito mais coisa agora nesse computador. Inclusive no meu. Jogos que eu achava que não ia rodar no meu. Agora eu criei coragem pra poder testar. E é isso. Coragem pra fazer as coisas. Pessoal. Nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. E eu não vou falar faloso. Eu vou falar continue assistindo aí. Porque eu vou jogar até ele travar. E quando travar, travou. Quando travar aí o espaço. Quando acabar. Que tem pouquinho. Acabou. E pronto. Então fiquem com o jogo aí. Eu vou ficar narrando. Como eu narro os meus jogos. Toma. E pronto. Porque eu falo sozinho jogando. Vocês falam sozinho jogando também? Eu falo já sozinho demais jogando. Ah.